Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai saber por onde anda o ator Paulo Castelli, ele que foi um dos galãs na televisão dos anos 80, antes disso, deixa o seu like, o seu gostei aí embaixo, com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, e sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Paulo Castelli Greven nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, filho da atriz Maria Luisa Castelli, Paulo costumava acompanhar a mãe em suas idas a gravações na TV Tupi, e acabou sendo convidado para atuar na novela O Pequeno Lorde, onde foi o protagonista, e isso em 1967. No ano seguinte, já na Globo, Paulo fez parte dos seriados As Aventuras de Eduardinho, e logo em seguida se afastou da televisão. Com o tempo, ele foi se aprimorando na profissão, fazendo cursos de interpretação e atuando no teatro. Em 70, ele atuou no filme Betão Roncaferro, ele ainda atuou no filme Mazaropi Jecão Fofoqueiro no Céu em 77. Em 79, após ter atuado em três filmes, Paulo voltou à TV, sendo contratado pela TV Tupi para atuar na novela Gaivotas, onde foi Júnior. Eu sei, eu sei que eu vou me acostumar. Eu acho o interior um barato, sabe? Eu tô cansado de viver emparedado. Meu negócio é espaço. Em 1980, ele fez parte da última novela da TV Tupi, e foi Drácula ou História de Amor. Essa novela teve um fim somente na Bandeirantes, já que a Tupi foi extinta. Esse não é bem um termo pra minha avó. Se algum dia o senhor a conhecer, o senhor verá. A gente tem respeito por ela. Admiração, raiva, medo. Ainda na Bandeirantes, Castelli fez parte dos sucessos Imigrantes. Também atuou na TV Cultura e no SBT. Voltou à Globo para atuar na novela Voltei Pra Você. Eu e a Tupi, a gente foi crescendo. E a coisa começou a ficar perigosa, né? Eu não guardo mágoa. Passou pela manchete e por lá atuou em duas minisséries, Viver a Vida e Tudo em Cima. Retornou à Globo, desta vez interpretando Pedro no clássico Ti-Ti-Ti. Onde ele fez par romântico com Miriam Rios. Eu? Imagina. Eu jamais teria condições de arquitetar um plano desse pra faturar. Ah, claro que não. Porque além de tudo você é burro, Pedro. E você é muito cínica. Mas será possível? No ano seguinte, o ator foi Felipe em Roda de Fogo. Em 87, teve papel de destaque em Bambolê. Vivendo Luiz Fernando, fazendo mais uma vez par romântico com Miriam Rios. Eu e a Cristina, nós... Nós... Eu fui longe demais. No final da década de 80, Paulo ainda na Globo atuou na novela Vida Nova. Retornou à manchete, onde fez o papel de Henrique em Kananga do Japão. Sendo esta, sua última atuação na televisão. Ele inclusive pegou muita gente de surpresa. E em 1990, decidiu abandonar de vez a carreira de ator. Deixando a fama para se dedicar à psicologia. Segundo entrevista reveladora do próprio ator, ele não conseguia lidar com a fama e o assédio. E precisou até de terapia para entender e superar sua situação. Comecei a me sentir angustiado com a mudança e a exposição. Precisei de atendimento de um psicólogo para conseguir lidar com aquilo tudo e com o assédio. Toda pessoa que se envolve muito com a mídia, seja ator, cantor ou influenciador. Precisa fazer terapia para voltar à sua verdadeira posição. Para não se perder e não achar que é um pouco mais que um ser humano. Disse Castelli em entrevista à revista Quem. Logo após, relembraram a situação onde foi cercado por fãs. Ainda na mesma entrevista, o ator contou como aos poucos se envolveu com o estudo da mente. Depois de passar pelo tratamento, pesquisando sobre o assunto. E foi aí que iniciou a faculdade de psicologia, rejeitando papéis na TV durante o processo. Não havia tomada de decisão em passagem. Não tenho nenhuma queixa da profissão de ator. Foi uma época muito especial. A carreira como psicólogo foi se constituindo na minha vida. Comecei ajudando um amigo na clínica, mas como um hobby. Ainda era contratado da Globo. O trabalho na clínica foi me fascinando e abrindo um novo mundo. Castelli contou ainda que chegou a receber novos e tentadores convites para voltar à televisão. Mas com o tempo, foram todos desaparecendo. Hoje não tenho mais propostas. Mas é alívio, porque era um sofrimento decidir se eu largaria ou não a profissão. Após anos trabalhando em sua clínica, Paulo se especializou em geriatria. E desde o final da década de 90, tem um hotel e uma residência para idosos em Barueri, São Paulo. Ele administra junto com a sua mulher, a doutora Sandra Maria, com quem o ex-ator tem três filhas e uma neta. Depois do mestrado em gerentologia, comecei a abraçar mais a causa do idoso. Resolvo conflitos, converso com hóspedes que não estão saindo do quarto, para fazer com que eles retomem a socialização. Organizam as atividades físicas e intelectuais. Contou ele sobre suas atividades atuais. Muitas pessoas chegam aqui deprimidas, distantes e sem conexão com a realidade, mas se encontram novamente. Rejeitamos o nome Casa de Repouso. Aqui é um local de renovação, de mostrar seus talentos. Uma senhorinha voltou a tocar violino após anos sem ter contato com o instrumento. Explicou ele em entrevista a quem, comemorando o relato. Ao todo, Paulo Castelli trabalhou mais de 20 anos de sua vida como ator. Fez vários trabalhos ao longo de sua carreira. Atou em 16 novelas em sua trajetória. Apesar de ter abandonado a profissão, ele ficou marcado como um dos grandes galãs da década de 80. Inclusive é muito lembrado até hoje. Uma curiosidade é que em meados da década de 80, Castelli protagonizou a mini polêmica, quando atuava ao lado da atriz Miriam Rios. Na época, a artista era casada com Roberto Carlos. E segundo rumores, Roberto tinha muitos ciúmes da esposa com um galã. Tanto é, que em 85, o cantor compôs a canção à atriz, cuja letra abordava o tema. Anos depois de entrevista, Paulo disse que Miriam não passava de uma amiga, com o rumor sendo apenas para alimentar notícias. E pra você, qual é o papel mais marcante de Paulo Castelli na televisão? Você o considera um dos grandes galãs dos anos 80? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau. 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 Tchau.